O pretinho básico, ou nem tão básico, não sai de moda. A cor é uma das minhas preferidas e eu sei que é a preferida de muitas de vocês, de muitas mulheres. Mas quando chega o verão, abre a porta do guarda-roupa e se pergunta Devo ou não devo usar preto? Vou passar calor? Claro que não menina, você não precisa passar calor usando preto no verão. Basta escolher peças mais leves, por isso eu trouxe ideias, inspirações de look pra você também arrasar nas suas produções de verão usando preto. A cor é uma das minhas preferidas. A cor é uma das minhas preferidas. A cor é uma das minhas preferidas. Na dúvida, na falta de slime. inspiração e nos dias corridos vá de preto a cor é infalível e super estilosa o preto não precisa ficar reservado somente para o inverno para os dias frios certo use abuse do preto também no verão eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se você curtiu deixa o seu like e se você ainda não é inscrito no canal se inscreva para sempre acompanhar os vídeos um beijo e até a próxima tchau tchau